Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de AK galera Estamos aqui com o meu personagem e hoje estamos aqui com o Hancock com o unicórnio Dá uma olhada nesse negócio aqui na cabeça dele, cara Olha que coisa linda É o unicórnio reluzente Faça uma vez eu vou enfiar um desse aqui, não vai ser na sua testa não Ô louco, o cara é agressivo, mano O cara é meio parru, né? Mas bom galera, estamos aqui com o Hancock Na zoeira sempre É nóis Estamos com o Gui também Opa, salve galera Estamos com o Pedro também Salve Ele é mais tímido Mas na hora do PVP ele xinga até a mãe do cara Mas é mais ou menos isso Então galera, hoje nós vamos fazer um esqueminha aqui Alguns ovos aqui que o Hancock pegou, alguns levels baixos e outros level altos, né? Eu peguei poucos level altos, até porque não estava tendo muito e a radiação já estava em 7 mil já nos dinos, então não tinha como ficar muito tempo lá Não é que deu para pegar É, tem um level 155 Você já está com 160 Uma coisa boa também É que o Hancock não toma radiação Não toma radiação Não toma radiação Não, não tem radiação Ele já é daquela área Pode colocar aqui o Hancock Daí nós já vai, o Hancock já vai pôr para chocar e a gente vai acompanhar aí como é que está a maturação aqui no servidor, tá? E o pessoal estava perguntando para mim como é que faz para entrar no servidor Eu já expliquei, adiciona tio metralha, tá? A conta tio metralha O Gui, ele está dando aquele apoio no servidor, você está fazendo divulgação, né? No grupo? Sim, sim No grupo de arte aqui, velho É, então, ele está dando um apoio Aí, galera, vai 4 minutos, a incubação agora está boa, né? Estava uma hora aí que estava demorando duas horas, né? É, só para incubar ovo É, então, duas horas para incubar ovo, o pessoal ia ficar doido aqui, cara Mas vamos esperar 4 minutinhos aqui, enquanto isso a gente vai se preparando Que a gente vai descer lá embaixo para pegar ovo, né? Mas esse daí vai ser um próximo vídeo, né? A hora que for para pegar ovo, a gente tem que ir preparado, mas as roupas já estão aqui Está precisando de alguma coisa para fazer mais roupa, Hancock? Quantas roupas precisa? Eu acho que é bom levar sempre duas trotas lá embaixo Sim O lugar lá é meio que hardcore Caiu dentro da água, perde a água, não, na realidade da... Na radiação Na radiação já era, a roupa quebra quase que instantânea Caramba E metralha Aqui embaixo é bom que se você cair na radiação nesse rio rosa aqui, com o dragão Só ele toma dano Ah, então, por exemplo, se você cair com ele, não tem problema É, não tem problema, só ele vai tomar dano Não é tanto dano assim não É bem fraco, né? Ah, entendi, isso aí é bom, cara Deixa eu ver aqui, eu vou pegar polímero lá, Hancock Beleza Vou pegar ali no novo bicho Já vai muito petróleo aqui embaixo Se não vai com o Rock Drake, já vai o pano dele também Mas o inventário dele não está cheio? Vai desvazio Deixa eu ver o que tem Joga fora essa carne aí, vai ser É que não tem nada interessante jogar fora Deixa eu ver aqui Quanto que está o ovo aí? Hora que chocar eu quero ver É, eu vou passando Tá Bom, eu vou lá fora, galera Eu ia abrir o portão, mas não precisa, né? Não, ele anda por cima da superfície Deixa eu ver se tem algum bicho aqui A gente vai precisar também de mais bola de gás também Mas tem bastante lá, o Nau Eu acho que deve ter aqui, né? É, eu vou pegar ali Hancock, olha que problema O problema do petróleo acabou Acho que é um lugar bom Achei Embaixo do dragão aqui na Suíça Tem muito petróleo Tem bastante petróleo, hein? Tem bastante petróleo, hein? Tem bastante pedra Tem muita pedra Pô, aí sim Então, ó, galera Então, galera Isso daí vai ser basicamente Uns vídeos que eu vou estar ensinando, né? Pra galera aí Porque normalmente o pessoal está perguntando pra mim Metália, aonde consegue obsidian? Metália, aonde consegue isso? Onde consegue aquilo? Quer dizer, os recursos básicos, né? Que a gente precisa Não tá achando, né, Og? É, então Agora que eu dei uma procurada melhor aqui embaixo Eu achei petróleo Isso é uma coisa boa Porque eu e o Hancock Tava pegando aqueles bichinhos Trilofobita Trilobita É, Trilobita, sei lá Aí ele tava pegando Aqui agora Tem pérola negra Que também é bastante Black Pearl Ah, então é bom Vou descer embaixo aí Tá pra chocar, né? Tá pra chocar, né? Trinta segundos, galera Eu quero ver qual é que é desse ovo aqui Como que ele sai? Como que ele sai? Tira ele pra cá Assim que ele nascer Você arrasta ele pra cá Depois que ele crescer Tá meio complicado Já que o bicho vai ficar meio grandão, né? Ele cresce rápido mesmo Rapaz, tá rápido mesmo Ó, a incubação Oi, sim Já traz ele pra cá Desativar movimento livre Vem cá Livre Vem cá E ele só come veneno, viu? Quando ele tá bebendo Bicho Aonde tem veneno? Aonde tem veneno? É, veneno daquele bicho desconhecido Bem facinho de brigar Você pega o rock drake aí que você tem Você fica matando vários aqui embaixo Que spawnam Olha, é uma fêmea É uma fêmea Só que não dá pra fazer o Esqueminha de De choca, né? De choca, né? Não Não, isso aí Quando se cata o ovo, né? Não tem como reproduzir Manualmente Só catando o ovo lá embaixo Senão ficaria fácil, né? Se eu pegava um casal É, se eu pegar um casal já era Mas acho que nem vai precisar de veneno, ó Porque tá crescendo rápido Tá crescendo rápido Ontem, ontem esse daqui quase que vai pro saco Ele pediu carinho A vida dele foi lá embaixo E outra metralha O veneno ele é pra dar imprint, entendeu? Ah, então é bom pegar lá Então é bom pegar lá Quer lá pegar? Você sabe onde é que é? Sei, eu vou com coisa aqui Eu tenho aqui Se ele pedir eu subo aí Toma aqui, ó Não, aí pega esse polímero que tá aí dentro E faz a mais roupa lá A gente vai precisar fazer mais roupa pra gente descer lá Caramba, mano Esse gancho salva muito É só descer aqui embaixo Que a gente já consegue uns veneno, hein? É, ali onde é que tava o sapo ali, ó Onde é que você catou o sapo Mas é só nem descer aqui que já tem Já é pertinho daqui da base Bom, galera Eu tô curtindo muito jogar no mapa No mapa B-Ration, cara Tá muito top esse mapa mesmo Eu acho que uma das principais coisas que O pessoal não tá dando ênfase no mapa É que o mapa tem muito desafio Então não é tão simples assim Então eu acho que o pessoal desistiu Ah, eu não vou ficar nesse mapa Porque não tem isso Não tem bicho voador Mas a essência do jogo é isso aí A dificuldade, né? A dificuldade é o primeiro ovo Drake, só Pegou o primeiro ovo de Drake, acabou Aí o negócio aí caminha O Guilherme tá aí de boa Tá catando o ovo lá como se tivesse numa granja de galinha lá Tranquilo É, então Já tem até um outro 175 aqui Peguei um 190 É, mas o problema é o primeiro, né? É, mole É, então O primeiro é o seguinte Você tem que vir no gancho só Aí você vem com a arma Eu acho aí na coisa, né? No Havend É Ou no Havend também Também Aí você tacou Pegou o ovo, já era Levou pra chocar Acabou o problema Chocou o primeiro O problema acabou É, então Petrário, é pra sair na bomba de gás Atrás umas bolas também Matar do gás refrigerado aqui, né? Mas tem três casinhas Vocês fizeram três? É, nós tá com três casas Cara, eu tô descendo aqui no pântaro Aqui embaixo Aqui não apareceu nenhum Daqueles desconhecidos É, mas é uma beleza É quando você precisa É assim Ontem, né? Também Nós não achava nem a falta Ah, você tá de brincadeira, velho Eu não tô achando um, cara Lembra aquele dia que nós desceu Pra vir pegar o sapo aqui Que aparecia, não deixava lá em paz Não parava, né? Não parava Tô aqui no pântano Aí daqui quatro minutos Ele vai pedir empreite Ah, então Tô correndo aqui, policial Veneninho, veneninho Por favor Eu tenho oito veneno aqui no meu dragão Se quiser eu subo aí E a gente já desce junto Pra pegar mais um jogo Ah, então Se quiser já vir aí Você já leva lá Porque eu acho que eu não vou achar Cara, ontem eu tava jogando Lá embaixo Lá eu tava jogando isso fora, velho Quando eu tava catando Lá o ovo de Drake Então Agora Agora precisamos Isso aí é alimento dele Não só quando ele é filhote Também quando ele é adulto Se você colocar dentro dele Ele come também Sim Agora o problema é mais pra subir pra cima Porque agora o negócio Vai ter que ficar escalando Eu não lembro a coluna A coluna que eu falei Pra você lá Que a gente tava perto dela Essa coluna aí vai dar Achei uma aqui É, então Eu tô escalando ela aqui Ah, eu tô com sorte Não tô Eu tô com sorte Não tô Eu tô com sorte Porque a hora que eu matei um bicho aqui Ah, tem um bicho aqui O... 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 Ravage lá O Ravage Aham Ele farmou o bicho que eu tinha matado Nossa Que merda, mano Tô subindo aí já Tô subindo aí Beleza Aqui embaixo É bem fácil de pegar veneno Porque você vem aqui no Nidus Dragão Você fica ali meio minuto Já começa a spawnar uma porrada Desses bichinhos já Hum Tem um Rock Drake aqui embaixo Rock Drake aqui embaixo É, sem chance Os bichinhos não vão vir Não, eu vou subir de volta Vai vir, não Eu vou subir de volta Sim Quer dizer, veio Veio quatro Mas não... Veio quatro Mas não... Não respawnou veneno Não respawnou veneno Sim Tem que... Eu acho que tem que pegar o veneno dele Quando ele tiver transformado Naquele bichinho forte lá É, quando ele fica mutado, né Fica mutado É Quer dizer, o bicho já é uma mutação, né O bicho já é modificado Ainda mais... Nervoso ainda Nervoso, hein Ainda essa semana eu vou pegar o... Engravidar do Reaper Não, a gente vai fazer isso aí Fap, você vai ser top, hein Vai ser muito top Vai ser muito top Precisa fazer armadilha, né Fazer armadilha, né Sim Armadilha Porque ele é um bicho forte Ele é pique o Giga Aí ele... Tentei deixar ele com mil de vida E tal É, colocar uma luga Tem que poder equipar Escolar Aí eu voltei Eu vou ter Fui lá embaixo lá, batei quatro, mas nada Ele tem que estar... É transformado, né É transformado Transformado no cramunhão É, mais ou menos isso Eu vou pegar lá as bolas de gás Ah, tá Fibra tem aqui dentro Aqui, né Tá falta no fibra aqui Tem, tem Bom, galera Cara, eu tô mais esperando mesmo o bichinho crescer lá O... O... Vai levar pra gente lá o... Vai levar pra gente lá o... O veneno E eu tô partindo aqui Pegar gás aqui Pegar... Umas bolinhas de gás Eu tô chegando Tá vendo Escalando a cachoeira aqui Eu tô chegando Você deu imprint nele? Não, não Nem, nem mexi com ele ainda O bom é que se dá um imprint já vai 100% já Imprint daqui 20 segundos Qualquer um pode imprintar, então não dá nada É, então É, então É, então O coque foi uma casinha bonitinha aqui Vai pra pegar o negócio Vai pra pegar o negócio É, isso aí é Eu passei assento com os meninos aí da aliança Porque... Mas eles podem ter assento aí Cheguei aqui Cheguei, bairro Nossa, olha o perigo aqui Nossa, olha o perigo aqui O cara quebrou minha roupa Cara quebrou minha roupa Ó Ó Ó Deixa eu pegar o gás aqui Pegar o gás aqui Pegar o gás aqui Fechei a possibilidade Fechei a possibilidade Fechei a possibilidade Seis aqui Seis aqui Isso É isso? Aqui ó, tem mais quatro aqui, pega aqui, embaixo do dragão. Ele comeu tudo, já foi? Já foi sete. Caraca. Oito. É colocar e comer. O bicho fominha. Já, vai salvar a vida dele já. Ele já tava sangrando, aí eu dei imprint e deu 100%, agora nem preciso dar imprint. É então, os meus dragão ficou tudo com 100%, esse dragão ele quebra muito galho cara, ele escala tudo que você imaginar. Ah, ele não escala água. É, não, é. Mais engraçadinho, né? Realmente, realmente, realmente. Se calasse água, falava sim. É, eu imaginei água, você falou que qualquer coisa que imaginar, que não. Tá engraçadinho o Hancock, né? Não, eu só, só um pouco, como é que fala, é... Eu sou um cara mais direto. Sim. Nossa, eu fiquei fazendo gasolina lá na bancada química lá que vai gema verde e o gás congelado. Nossa, não vale a pena, faz 5 gasolina por vez. E... Gasta 20 negócios de gás congelado. Tô louco. Não compensa. Tô louco. Não compensa. Lá deu tipo 60 gasolina. Gastei mais de 500, mais de 700 de negócio de gás congelado. Agora tá faltando cristal. Cristal? Tem aqui. Cristal? Tem. Vou ali na minha base, deixar os ovos que eu peguei. Aí a gente já desce lá, já a volta que nós desce. Beleza. Beleza. Já leva o ovo também, pra nós domar a... Oblona. É. É. É embaixo da minha base, o cristal. Que nem o Hancock fala. A titanambua gigante. É. 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 Eu só acho que no louco era pra saber esse tamanho. Cheio de chifre o bagulho, né? É. Mó. Enguniante aquele bicho. Ó. Mas tem aqui, deixa eu ver. Tá faltando aqui. Um, dois, três, quatro. Quatro peitoral. Quatro? Quatro. Quatro peitoral. Tem três... Quatro capacete. Quatro luva. Três sapatos. E... Duas... E uma calça. Então nós temos que fazer agora um sapato e três calças. É. Só pra deixar no jeito aí, João. Bom, galera. O vídeo de hoje foi isso aí. A gente já fez aqui o que tinha que ser feito. O bicho tá crescendo aqui, o dragãozinho aqui. Vocês podem ver. Vocês podem ver. Ele tá quase, quase adulto. Então logo, logo a gente vai tá... Logo, logo a gente vai tá... Com um esquadrão de dragão aqui. Esquadrão de dragão aqui. Não é não, Hancock? Não é não, Hancock? Não é não, Hancock? Não é não, Caranguejo. Não é não, Caranguejo. É. Carquinos. É um atleto. É um atleto. É um atleto. É então, galera. A gente vai fazer um vídeo domando o Carquinos. Vamos fazer um vídeo domando o Basilisk. Domando o Basilisk. Pegando o ovo. Então quer dizer, tem muita coisa pela frente aí. Tem muita coisa pra vir pela série aí. Então, mano. Não se esqueça de deixar aquele like, aquele favorito. Se inscreveu no canal Team Metal, né? Tamo junto a nós. Valeu, Metal Game. Com mais vídeo pra vocês. E valeu aí, galera. Valeu aí, galera. Falou. 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 Falou.